Sexta aparição, 13 de outubro de 1917. Naquele dia, cerca de 70 mil pessoas estavam presentes na cova da Iria. Perto do meio-dia, Lúcia, Francisco e Jacinta viram a luz e, em seguida, Nossa Senhora em cima da asinheira. Lúcia perguntou, que é que vós, Messer, me quer? Sou a Senhora do Rosário. Quero dizer-te que façam aqui uma capela em minha honra. Continuem a rezar o terço todos os dias. A guerra vai acabar e os militares voltarão em breve para suas casas. Lúcia apresentou a Nossa Senhora os pedidos de muitas pessoas. A Senhora respondeu, uns serão atendidos, outros não. É preciso que se emendem, que peçam perdão dos seus pecados. Não ofendam mais a Deus, Nosso Senhor, que já está muito ofendido. E ao despedir-se dos seus três amiguinhos, a Virgem abriu as mãos e fê-las refletir no sol. E enquanto se elevava, o reflexo da sua própria luz continuava a projetar-se no sol. A visão era mais brilhante do que o sol. Lúcia então exclamou, olhem para o sol. E a multidão viu então que depois foi chamado de um milagre do sol. O sol primeiro ficou fosco como um disco de prata. Em seguida, começou a girar vertiginosamente, como uma grande bola de fogo, lançando raios multicoloridos para todas as direções. Tingindo de azul, roxo, verde, vermelho e amarelo, as árvores, a terra, as roupas das pessoas e as próprias faces daquela imensa multidão. Depois de fazer esse movimento três vezes, desprendeu-se do firmamento e precipitou-se sobre a terra como se fosse esmagá-la. A multidão gritava apavorada, rezava o ato de contrição e confessava os pecados em voz alta, achando que era o fim do mundo. Depois de dez minutos, o sol voltou para o seu lugar habitual e continuou a brilhar, como todos os dias. A multidão, que estava ensopada pela chuva até os ossos, percebeu que passado aquele grande milagre do sol, tinha as roupas completamente enxutas. As aparições de Fátima tinham chegado ao seu termo. Música Amém.